Olá, minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou mostrar para você aí de casa 5 blogueiras que mostraram para nós que não é preciso ter tudo para ser um sucesso. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Então eu peguei 5 blogueiras que eu considero cases de sucesso porque são blogueiras famosas e elas nos mostram que muitas vezes não é preciso ter um cenário perfeito, ter a edição perfeita, ter um cenário, o cenário aqui atrás, um cenário todo perfeito para fazer sucesso. E eu vou começar com ela que eu gosto muito, eu sou muito fã do trabalho dela porque eu vejo muita verdade nela, que é a Camila Cabral. Então a Camila Cabral, ela mostra principalmente em relação ao cenário porque até hoje ela não tem um cantinho de gravação específico. Ela está inclusive construindo na casa nova dela o cenário, que foi inclusive uma meta que eu assisti o vídeo dela de metas aí para 2015, ela colocou uma das metas aí a construção desse cantinho para gravação. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim ah, eu não vou fazer vídeos para o YouTube porque eu não tenho cenário, a minha casa não é legal, eu não tenho um lugar legal para gravar. Gente, às vezes ela grava até em pé no banheiro dela, ela grava na rua, ela arruma um bom lugar para gravar. Porque eu penso assim, se você esperar ter tudo perfeito, o cenário perfeito, sempre quando alguém falar para mim sobre vídeo, eu super incentivo, sabe? Eu falo grava, 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 começa gravando com o que você tem, meu, grava agora, não fica pensando tanto assim, depois com o tempo você vai melhorando. Porque assim, muitas vezes você não tem aquele cenário maravilhoso, sabe aquele cenário com luzinhas aqui atrás? Eu sei que o meu cenário aqui é uma parede branca, meu, mas isso não vai me impedir de gravar. Sabe por que não vai me impedir de gravar? Porque eu sei que depois eu posso melhorar isso daqui, mas o que eu tenho hoje é conteúdo, eu ligo a câmera, antes de ligar a câmera eu pesquiso, eu tenho conteúdo, então se você tem um conteúdo legal, se você tem algo para passar, meu, grava, ainda que você não tenha um cenário aqui, tipo, uau, meu cenário é lindo, maravilhoso, meu, não importa, as pessoas vão ver que você está se esforçando para fazer a coisa acontecer. E aí com o tempo você vai melhorando, você vai buscando alguma coisa para colocar no seu cenário, você vai, entendeu? Grava. Entendeu, né, a mensagem. O segundo caso do sucesso é a Nina Secrets. Por que, gente? Eu acho que a Nina, ela se superou para gravar, porque você vê que no começo ela era muito tímida, cara. Nossa, você vê ela falando assim, ela falava até baixinho, assim. Eu falo, cara, ela teve que ter, ela é um exemplo de superação, porque ela teve que tirar a timidez de lado para ligar a câmera e gravar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou muito tímida, ah, eu tenho vergonha. Cara, a mesma coisa, liga a câmera e grava. Sabe por quê? Porque você vai melhorando. No meu primeiro vídeo, eu não sou uma pessoa assim, oh, super tímida, mas até eu fiquei tímida no meu primeiro vídeo, porque é uma coisa diferente se você ficar falando assim, tipo, tem uma câmera que eu estou olhando para uma lente, assim, sabe? Tipo, eu estou falando sozinha. É meio louco, no começo fica meio assim, né? Mas, se é isso que você quer, oh, estou te dando um empurrão. Vai, vai na fé, entendeu? Vai na fé, deixa a timidez de lado, você vai melhorando. Hoje, olha como é que eu estou, eu estou super, uau, tipo, eu estou, eu sou, eu fico super expansiva aqui, eu poderia até dançar um tango aqui, sabe? A timidez ficou lá atrás, porque a gente tem que dar o primeiro passo, essa é a palavra, dar o primeiro passo, tá? Fica a dica. A terceira pessoa que eu vou falar é a Tassiele Alcoleia. A Tassiele Alcoleia hoje é a segunda maior youtuber do ramo da área de beleza, a mais assistida, a primeira é a Camila Coelho, a segunda é a Tassiele e a terceira é a Nina Secrets, tá? E por que que eu coloquei ela como case de sucesso aqui? Porque ela veio de uma família simples, então ela sempre conta a história dela, ela gravava com uma cyber shot, uma câmera pequenininha, começou a melhorar o equipamento dela com o próprio dinheiro do YouTube, então tem muita gente que começa e fala assim, ah, não vou gravar porque não tenho uma câmera legal, ah, não vou gravar porque não tenho dinheiro. Cara, isso não é desculpa, me desculpa, mas isso não é desculpa. Quem quer vai lá e faz. Então, galera, galera, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa começar com a melhor câmera, você não precisa começar assim com os melhores equipamentos, você tem que começar. A Nina, por exemplo, começou com a webcam, a Tass começou com essa cyber shot, é claro que hoje, o que eu aconselho pra você, assim, você não precisa começar com uma excelente câmera, mas pelo menos assim, que seja um ambiente iluminado, sabe? Porque as pessoas, elas vão ver o seu vídeo e se elas não conseguirem ver você, é complicado. Então, pelo menos assim, tenha uma boa imagem, um bom áudio, tá? É o mínimo, não precisa nem ter uma excelente câmera pra isso, tá? Em quarto lugar, a Alice Salazar. Por que que eu coloquei a Alice Salazar aqui? A Alice Salazar, ela nunca editou os vídeos dela. Teve até um vídeo que ela simplesmente foi buscar alguma coisa e ela deixou, assim, o vídeo rodando. Gente, não que eu tô falando que vocês não têm que editar os vídeos, tá? Eu acho que tem que sim editar, porque o vídeo editado, ele tem uma dinâmica maior. O vídeo editado você pode... Eu acho, cara, a Alice Salazar demais, porque, tipo, ela não pode errar, entendeu? Às vezes a gente erra, a gente edita, a gente tira aquela parte, a gente fala de novo, mas ela tá ali e ela, por não editar o vídeo dela, tem que ficar falando o tempo inteiro. Por isso que ela conversa demais, ela proseia demais, sabe? Porque você tem que estar ali mantendo a galera ali com você. É muito mais difícil você gravar sem editar. Eu não aconselho isso pra ninguém. Mas o que eu quero dizer com isso é que, tipo, ela fez muito sucesso sem ter aquelas edições, sabe? Então, tô dando um exemplo aqui de uma pessoa, cara, que não tem uma superprodução, não teve uma superprodução, mas conquistou um público super cativo. E o quinto e último caso que eu vou citar aqui é a Mari Bismarck. Então, a Mari Bismarck também tá entre as dez aí mais visualizadas na área de beleza. E ela, no começo, é claro, hoje ela já tem acesso a marcas mais caras, usa maquiagens mais caras, mas no começo, quando ela fazia vídeos pro YouTube, ela usava muita maquiagem, assim, paletas da China, muitas makes mais acessíveis. Porque tem muita gente também que fala assim, ah, eu não tenho produto, ah, eu não tenho maquiagem, ah, não sei o quê. Gente, comece com o que você tem. Se você tem produtos da Avon, faz o que as pessoas querem ver, na realidade, é o seu talento. E mesmo com maquiagem, eu sempre falo assim, maquiagem não precisa ser cara, maquiagem tem que ser boa. Gente, tem ali os produtos da Avon, da Nato, não importa. Manda ver, faz umas coisas legais. Faça coisas diferentes também, teste coisas diferentes, entendeu? Não fica só naquela, ah, aquela maquiagem delineadinha. Não, testa, vai, ensina truques diferentes, não sei. Vai, sabe, tenta fazer também do seu jeito, imprima a tua personalidade nos vídeos. Não importa que tem muita gente que já ensinou a como fazer delineado, mas você me ensinou a como fazer um delineado. Com o teu jeitinho, com o teu jeito de prosear, com o teu formatinho de olho, com a tua personalidade imprimida ali naquele vídeo, entendeu? É disso que eu tô falando. Tem muito espaço, sim, pra novas pessoas. Você vê, a própria Camila Coelho, ela não é tão antiga no YouTube. E ela hoje é a primeira, a primeira em visualização tá aí fazendo um maior sucesso. Tem, sim, espaço para mais pessoas. Só que essas pessoas, elas precisam inovar. O que tá faltando hoje no YouTube é inovação. É trazer coisas diferentes. Você até pode falar das mesmas ações, mas de uma forma diferente. É fazer de uma forma criativa, sabe? E você sempre procure também crescer. Comece a fazer vídeos, pode até... Você vai ver que você mesmo vai melhorando e você vai exigir uma qualidade maior, sabe? E é isso. Estudar sempre. Então, estude mais edição, estude mais fotografia, estude tudo que você puder fazer. Ser YouTuber é uma arte, tá? Para poucos. Porque muitas pessoas, elas entram nessa brincadeira visando muitas vezes o lucro. E aí ela vê que não é bem por aí que funciona. As pessoas também precisam sentir verdade naquilo que você tá fazendo. As pessoas precisam sentir que você tá ali, que você não é um mercenário. Não é uma coisa mercantil. As pessoas precisam sentir paixão, sabe? Paixão por aquilo que você faz. Paixão, em verdade, no seu olho. Quando você passa isso, as pessoas, elas falam, poxa, essa pessoa aí, bacana, sabe? Gostei, gostei. Eu acho que uma coisa assim, que um motivo bacana e nobre pra você começar a fazer vídeos é a vontade verdadeiramente de ajudar o próximo. E a utilidade que você tem nos seus vídeos. Então, sempre pense assim, o que que essa pessoa vai tá aprendendo neste vídeo? Ela vai sair com qual impressão quando ela terminar? O que que ela vai ter aprendido quando terminar de assistir esse vídeo? Sempre pense no seu público, no que que eles vão tá aprendendo? Qual vai ser a utilidade do seu vídeo? O seu vídeo, ele tem que ter alguma utilidade. Ele tem que ou entreter, ou informar, ou ensinar alguma coisa, entendeu? É isso que você tem que pensar. O que que meu público vai ganhar me assistindo, sabe? O que que tem de novo aí? O que que eu vou oferecer? Então, ofereça coisas bacanas. E hoje também tem muita gente que às vezes, é, não sabe quais assuntos falar. E eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então, aguarde aí. Fica ligadinho que eu vou dar ideias aí também pra você que tá começando do que falar, né? O que que eu falo, tá? Eu comecei a fazer vídeo de mais quais os assuntos. Então, tem muito assunto aí pela frente. Então, é isso, galera. Espero que você aí de casa tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer, não sabe? É só clicar em gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscreve-se. Um clique. E você já está inscrito. Um beijão. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, minhas delícias do YouTube. O meu nome é Marilyn Jane e eu estou aqui para explicar para você o porquê eu prefiro o YouTube ao Facebook. Ficou curioso para saber como vai ser? Então, bora comigo que eu vou mostrar.